Olá sejam bem-vindos antes de iniciar já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Nesta segunda-feira 4 a cantora Mayara incendiou as redes sociais ao compartilhar alguns cliques do look ousadíssimo que usou em um show em Goiânia na cidade do Pernambuco. A irmã da cantora Maraíza optou por usar uma peça transparente e deixou tudo à mostra para a ocasião a sertaneja elegeu um ousado marcação preto todo vazado e, justíssimo no corpo que destacou as suas curvas por causa dos buracos na roupa foi possível ver a lingerie da sertaneja que usava um top e uma calcinha fio dental. Entregando tudo no look de ontem em Goiânia P vocês gostaram fui feliz demais cantando com vocês obrigada escreveu ela na legenda da publicação nos comentários os fãs ficaram divididos quando ao look ousado da beldade nada a ver com sertanejo né está mais para fã que disparou um internauta você ousou muito amei comentou outra já uma terceira ressaltou incrível e que todos os comentários despreciativos vem de mulheres a questão é a Mayara está feliz confortável com a roupa e seu corpo.